É alto e afirma que o Grêmio pode ser campeão, será? O Grêmio tem feito o aproveitamento e está dentro dos quatro primeiros colocados, né? Que lhe dá a chance de figurar aí como pretendente, né? A Libertadores e até o campeonato. O Grêmio que iniciou não muito bem o Campeonato Brasileiro chega a décima rodada com essa pontuação, né? Uma pontuação que se seguir esse aproveitamento é difícil, mas o Grêmio pode dar alguma surpresa à sua torcida. Eu não sei se o Grêmio vai disputar o título ou ser campeão. Eu só sei que é muito cedo para tudo, para muita coisa. Mas o fato é que o Grêmio, pelo menos a mim, está me surpreendendo positivamente. Eu não imaginei que o Grêmio nesse início, nessa arrancada, fosse estar no G4. E está fazendo a sua parte. Enquanto ninguém se lança, o Grêmio está chegando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o ano que o Flamengo foi campeão brasileiro? 2009. O Flamengo era candidato ao título brasileiro em 2009? Não sei se era candidato, acho que não. Tinha bons razões. Tá bem, mas não era candidato. Não, o Adriano Imperador, que volta para o Brasil e... Mas não era candidato. O Adriano Imperador jogou muito também. É, mas não era candidato ao título. Não, a zaga era Ronaldo Angelino e Rodrigo Arroz. Não era candidato ao título. Claro que nós temos que falar antes. A minha visão hoje é que o Grêmio não é candidato ao título. Mas eu não descartaria por completo que não possa brigar. Eu quero me balaquear aqui e não quero ser oportunista. Em janeiro... Esse é o papel do Ribeiro, não é? Em janeiro, quando a vassourinha ia pegar e eu disse que o presidente estava certo, tinha que mandar todo mundo embora, eu ouvi muito que o Grêmio ia para a segunda divisão. E eu fiz uma frase. Agora o Grêmio não vai para a segunda divisão. Time que paga as contas e que faz uma folha adequada não corre risco. É que o Grêmio só não está correndo risco porque fez uma única coisa. O Grêmio não... Até nem por conta do Grêmio, eu acho. Mas mudou a sua comissão técnica. Não, está bem. Está bem. Só que vocês estão esquecendo o seguinte. O Grêmio, quando era nono colocado no Campeonato Gaúcho e nós dizíamos que com aquele time o Grêmio brigaria para não cair. Eu, pelo menos, dizia isso. Mas mudou o quê? O Grêmio contratou o Maicon, o Grêmio contratou o Cebola, que acabou não jogando, o Grêmio teve o retorno do Juliano em alto nível, que era uma grande dúvida. Mas eu já ponderava na época. Vai voltar o Juliano, vai voltar... É que sabe o que é? Nós somos muito de afogadilho. Agora, por exemplo, o trabalho extraordinário do Diego Aguirre, que nós vamos falar depois... Extraordinário? Extraordinário. Não, não, mas isso... Muito acima da média. Assim, o trabalho do Diego Aguirre continua sendo muito bom. Continua sendo muito bom. Ele só está exagerando na dose. Só, só... Quem disse... Então é só isso que vota. Quem aproveitar o jogo de ontem para dizer que o trabalho dele é deficiente está sendo oportunista, me desculpa. Esse debate vai pegar fogo depois do intervalo, antes o Paulo Bogato está aqui para trazer os destaques do Brasil, gente. Tudo bem, Chico. Olha, três assaltos a estabelecimentos comerciais ontem em Canoas. Você vê imagens deles chegando numa padaria, quatro indivíduos que depois foram pegos pela Brigada Militar, mas sempre com muita covardia e para roubar bombom, cigarro e mais... Perfumarias ali. Quer dizer, realmente os bandidos hoje não têm mais medo da polícia e os detalhes você vai saber daqui a pouquinho, às quatro e quinze da tarde no Brasil. E a Gui reacertou ou não em escalar um time descaracterizado? Já, já. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Amigo, uma gelada. Ah, mas a Skin sabe que o povo não pede só desse jeito, ó. Zé, desce duas ampoules. Garçom, pescocinho de gãs. Oi, Gegê. Uma toda nevada. Bumbum de foco. Agora. Oi? É comigo? Calma, calma, é com o garçom. Skin. É gostosa. É refrescante. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, veio de noiva, hein? Opa! Oh! Brasil Quirim. Viva sua sede. Atenção, Porto Alegre, grande Porto Alegre. O que você estava esperando chegou ao liquida de inverno Carmen Flores. É a sua oportunidade de comprar móveis para todos os ambientes com grandes descontos. Valem também para toda a linha de móveis infantis e confecções do mundo dos sonhos. E nos projetos de cozinhas, dormitórios e home theater, aproveite a condição em 10 vezes com o primeiro pagamento em até 90 dias. Na Carmen Flores, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Guaíba. Por esta, eu assino embaixo. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? Uh, um monte. E quem ganhou no Trilegal, então? Ha! Tá lindão. A emoção é muito grande. Só quem ganha, vai sentir mesmo. E nessa semana, três motos, um sandero. E no prêmio principal, essa caminhonete de contos de fada, mais 30 mil reais em dinheiro. Minha princesa. Trilegal, sua vida. Muito mais Trilegal. Essa é uma cerveja de trigo belga. E o aroma é cítrico. Pô, ele conhece mesmo de cerveja, né? Também. Só faltava não conhecer, né? Ele assina o Club Beer. Recebe em casa as melhores cervejas do mundo todo mês. Club Beer, né? Gostei. Vou assinar agora mesmo. Assine o Club Beer e experimente o mundo das cervejas especiais. Club Beer. O clube de quem conhece cerveja. Viva com moderação. O clube de quem conhece cervejas do mundo 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 No intervalo, o debate já começou. Na verdade, começou desde ontem, né? Quando o Internacional escala um time descaracterizado, perde para o líder da competição por 3x0 da forma como perdeu, né? A gente já tem os lances aí, vamos começar a rodar, Paulo Pires. Até os oito minutos, o Inter parecia que perdeu esse gol com o Rafael Moura, criou algumas chances. Só que aí o Nico Freitas perde uma bola no meio do campo, o Alain Costa comete o pênalti, depois o Muriel toma dois gols de bolas defensáveis e aí o placar, construído ainda no primeiro tempo, não pode ser alterado. Mas eu sei que tem opiniões aqui divergentes e contundentes em relação ao planejamento do Inter. Não, tu é a única pessoa de toda a imprensa no Brasil que concorda com o que o Inter está fazendo, Chico Garcia. Vamos começar por aí. Eu acho que essa derrota estava nos planos, que era um jogo perdível. Mas quando tu está mal num campeonato que tu não ganha desde 79, tu enfrenta o líder da competição e a tua derrota está nos planos, tem alguma coisa errada. Não tem como ganhar tudo, Baldasso. Não, mas não precisa não ganhar nada, né? Tem que estabelecer prioridades. Não, prioridades não significa abandonar uma competição. Mas e quem diz que o Inter abandonou? Não, isso é abandonar. Não, não é abandonar. O que o Inter fez ontem foi um desrespeito com o seu sócio. Então, eu sou mais desrespeito. Por que que? Quem vai ser o campeão brasileiro, sabe? Eu não sei, o Inter tem menos chance agora pelo que está fazendo. Eu acho que o Inter tem a mesma chance que todos os outros que estão na bola. Se a gente... Se o Inter largou o campeonato, por que que o Dilmar jogou? Por que que o Dourado... Para preparar para o Tigres. Ah, prepararam. Esse time está... O Inter usou... Gente, você não consegue enxergar que o Inter usou o jogo de ontem para fazer experiências, para treinar jogadores, para jogar poucos minutos. Eu consegui enxergar tudo isso. Isso é uma irresponsabilidade. Eu acho... Isso é uma irresponsabilidade e um desrespeito ao todo o mundo. Olha aqui, ó. Todos os times que chegaram perto de ganhar a Libertadores fizeram pior do que o Diego Aguirre. Jogavam com um time absolutamente reserva. Grêmio, São Paulo, Flamengo. Todos que chegaram perto de ganhar a Libertadores colocavam o time absolutamente reserva. Mais do que isso, Reck. Tem titulares que ele não teria como usar ontem. E colocam na conta da preservação. O Sacha não está preservado. O Boa também não. O Lisandro também não. Eu acho que a única demasia que ele cometeu foi levar o Rodrigo Dourado e o Willian e não colocar a jogar. Tinha feito isso contra o Palmeiras também. E aí o seguinte, porque só tinha mais dois que poderiam ir. Hernando e D'Alessandro. Nenhum mais. Os outros, nenhum poderia ir. O Lisandro Lopes tinha problema burocrático. O Anderson está descontado. Sem D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Willian e Hernando, tu desmontou o time do Inter. Esse é um primeiro equívoco que as pessoas cometem quando falam do tal revezamento que é uma tendência europeia. Disse ontem para a gente aqui o Lucas Leiva. Revezamento lá é a manutenção do esqueleto principal e a alternância de dois ou três jogadores. Um calendário bem diferente. Esse é o revezamento. Tá bem. Então não citem mais a Europa. O que o Diego Aguirre faz em algumas oportunidades aqui não é o que se faz no futebol europeu. Mas quando chegar entre os quatro melhores da competição, o revezamento aumenta lá também. Descaracterizar completamente o time, como fez o Diego Aguirre, é próximo de uma irresponsabilidade. Sabe por que o Barcelona... Deixa eu só completar. Eu queria dizer para você o seguinte. O Inter passou dez dias sem jogar futebol. Dez dias sem jogar futebol. Cinco desses dias os jogadores estavam de férias. E aí com essa recuperação, essa possibilidade de recuperação física, os jogadores não podem jogar dois jogos seguidos. O Rodrigo Dourado e o Willian, que são meninos, não podem jogar dois jogos seguidos. Eu vou lembrar. Vocês são brincadeira comigo. O Internacional ganhou do Barcelona. Eu nunca vou tirar o mérito do Internacional. Jogou o Campeonato Brasileiro com força total o tempo todo. Não, mas aí tá. Mas eu vou chegar lá. O Internacional ganhou do Barcelona. Também porque o Barcelona, ao longo do tempo, foi perdendo os jogadores de forma acidentada. Porque queria sempre jogar com os melhores. E foi perdendo os melhores. E perdeu o Eto'o, e perdeu não sei mais quem, e perdeu ninguém. E chegou perto do jogo contra o Internacional, tinha perdido três ou quatro titulares. Mas, gente, é que... O Internacional já tem quatro riscos. A minha avaliação, o cálculo de riscos que o Inter estabeleceu, pra mim é uma vergonha. Porque pra mim, tu ter um grande grupo de futebol, significa exatamente, Rec, tu colocar os teus titulares pra jogar, e se tu tiver problema, tu tem reposições à altura. O Inter estabeleceu... Isso aí é uma falácia. O Inter não tem dois Valdívias. O Inter não tem dois Luans. O Inter não tem dois Alisson. O Inter não tem dois Sachas. A falácia foi tentarem nos convencer que o Inter tinha dois times. Mas quem fez falácia foi... O Inter tinha dois times. O time suplente do Internacional, eu digo, é ruim. O time que tem Nico Freitas de volante, o Wellington Martins há dez meses sem jogar, o Newton improvisado na zaga, e o Léo na lateral direita, é ruim. Esse time não vai ganhar de ninguém. O Inter ontem entregou o resultado pro esporte. O que eu falo pro Chico é que sempre dá tempo, e faço um cálculo, porque eu gosto de fazer cálculo, porque já fui plantão de estúdio, eu tenho essa mania. Esse ano vai ser um ano à lá conquista do Flamengo, por isso que o Grêmio tem chance. 69 pontos pra mim vai sair o campeão brasileiro. E se tiver 5 na Libertadores, se o Inter for campeão da Libertadores, abre aqui uma da parte. Os 60 pontos o esporte recife perigo. Marrec, é óbvio que dá tempo de recuperar, óbvio que o Inter é melhor que o Tigres e pode ganhar do Tigres. O que eu tô discutindo aqui, é que o que o Inter está fazendo agora é correr riscos desnecessários. É entregar resultados que não precisava entregar. Se jogasse o Rodrigo Dourado ontem, e mais o Hernando na zaga, o Inter não perdia pro esporte. Prova que quem apedrejou o ano passado, tá fazendo o mesmo esse ano. Olha, eu gostaria de soltar. Primeiro Neto, por favor. Eu tô sem condições de discutir, entrar no debate, porque minha voz tá com um alcance bem pequenininho, então eu não sou eu, né? Então eu só vou pedir rapidinho pra dizer o que eu penso disso tudo, tá? Eu acho que a irresponsabilidade essa que a gente tá colocando, e o Baldas coloca, e eu já tenho colocado há algum tempo. Acho que, por exemplo, o Diego Aguirre teve uma atitude irresponsável lá contra o Atlético Mineiro, né? Quando deixou o D'Alessão e o Valdiva no banco, mas enfim, deu certo, e aí passou lotado, né? Eu acho que ele tá muito livre, acho que a direção não cobra bulhufas, entendeu? E agora, não adianta dizer que o projeto, ah, tem que ser revisto. Era pra ter feito antes. E eu não tô preocupado com o Campeonato Brasileiro agora. Embora eu acho que já comprometeu a sua campanha. Eu tô preocupado é com o total destreinamento, desentrosamento do Internacional. que é para o jogo contra o time. O Inter vai jogar pela primeira vez que o time titular nesse período, o próximo jogo. E vai jogar dois seguidos, viu? O que tu queria? E daí? Tinha que ter jogado dez seguidos? Olha aqui, ó. Santos, Flamengo e Cruzeiro têm chance de ser campeão? Não. Tem três pontos a menos que o Inter e estão jogando só o Brasileiro. O Inter também tem. E não descobriram tantos jovens. É muito cedo. Ontem foi bom pra ver o Alisson Farias. Foi bom pra ele saber se ele não tiver o Paulão. Ele periga não ter um... Newton na zaga. Vocês estão falando em testes em junho. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Mas o que vão fazer se quebrou a metade do time? Mas ele tá perdendo os caras? Mas ele não tá perdendo o Hernando, tá à disposição pra jogar? O D'Alessandro tá, o Rodrigo Dourado tá, o Willian tá, todos eles podem não ter jogado. Eles têm que ser preservados, os maldados. Mas por que que eles têm que ser preservados? Eles têm que estar a pleno pro jogo. Eles estavam tomando chimarrão em casa há cinco dias atrás? Mas vem de uma sequência muito grande, maldado. Mas que sequência? Eles passavam dez dias sem jogar? Isso é férias. Tá, mas tem que... Dez dias é férias. Tem casos e casos. Na zaga, ele só tem... 40 jogos. Viu, Ribeiro? Ninguém jogou 40 jogos no Inter. Ribeiro? Jogaram os 30. Mas aí jogaram os 30. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe quem jogou mais de 20 jogos no Inter? Rafael Moura. Pro Rafael Moura, não tem revezamento. Não, mesmo início. 24 jogos, não tem revezamento. Alex também jogou mais de 20. O Jefferson... Não, o Hernando jogou mais de 20. Agora, tem uma situação, né? A zaga, ela é peculiar. A questão tem que ser analisada como ela é. Só tem dois zagueiros à disposição internacional. Alain Costa e Hernando. Aí que tá. O Paulão tá alesorado. O Eduardo não tá inscrito. O Hever. O Hever tá voltando agora. E tem o Newton que foi experimentado. Eu quero ouvir o Aguirre falar. Não, pode falar. A direção do Inter reconhecendo que o projeto... Só pra constar, porque se não fica a ideia, depois de que... Porque tu criticou agora, tu não pode elogiar depois. O Diego Aguirre continua sendo um bom treinador. Claro. Só que o planejamento tá errado. Na minha opinião, tá errado. Eu achei que foi demasiado ontem por esses dois que ficaram na reserva. O Hernando se leva e se pinta, ele vai ter que improvisar até depois da libertação. E aí ele testou o Newton contado. Sem que nem ele tá levando o Paulo. Fecha o clube. Fecha o clube. Dois de quarenta dias. Eu acho. Tinha que ter fechado. O Juan se machucou no treino. Não, não precisa. Não tá nem na zona do rebaixamento. O Inter tá mantendo... Mas era só o que faltava, né? O São Paulo foi campeão da América. E toda a imprensa dizia, não tem mais como reverter. Vamos ouvir o técnico Diego Agui fazendo esse balanço aí do Inter nas dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Talvez, sim. Eu acho que se nós tínhamos ficado fora da Libertadores, possivelmente tínhamos mais perto, né? Mas às vezes, quando tem duas competências e tem a decisão de uma, não é que descuidemos, porque sempre queremos ganhar tudo, mas às vezes tem que tomar decisões que podem comprometer alguns resultados, como o de hoje, mas faz parte de nossos objetivos. Minha leitura da entrevista do Agui é que ele disse que o jogo é perdível. São escolhas que nós temos que fazer, mesmo que prejudiquem o resultado. Então, por que que tu põe os caras a viajar, se é perdível? Por que que o Nilmar foi... Por que que o Dourado viajou pra passear em Recife? Não, porque o Nilmar daqui a pouco precisa jogar 60 minutos. 45 minutos. O Nilmar foi porque pediu pra jogar, ô Chico. Não, não é assim. É assim, é isso aí. Quem define é o treinador. Engraçado que o Ribeiro, quando convém, ele diz que o Nilmar é dodói. Quando ele não é dodói, o Ribeiro diz, por que que ele viajou? Por que que ele viajou? Por que, por esse fato que o Chico não quer, tem que jogar 60 minutos. O Nilmar jogou o Grenal no sacrifício e ficou um mês fora. É isso aí. Nós concordamos todos com uma definição e ela é tua. O Inter sabia que ia perder ontem. Só que isso pra mim é um escândalo, pra ti é normal. Eu acho que é normal porque não é de um disputante, não é pra um disputante ao título. O ano passado o Inter desprezou duas competições porque sabia que tinha condição de chegar só na vaga da Libertadores. É, e mostrou que nem nessa tinha condição. O que fez o ano passado foi outro escândalo. Outro escândalo. O ano passado, eu concordo contigo que foi milagre chegar na vaga. Concordo contigo. Vamos ver se o Cadu tem participação da galera aí, né? Porque certamente bombou na rede social desde ontem essa definição e a derrota do Inter, hein, Cadu? Isso, Diego. Torcida colorada participando e bastante impaciente. O Michael tá dizendo, calma, depois que ganharmos a Libertadores nós entraremos no Brasileirão porque o Grêmio está esquentando o lugar para o Inter. O Anderson Zimmermann tá dizendo que o Inter está muito focado na Libertadores, tá deixando o Campeonato Brasileiro de lado. E esses pontos vão prejudicar o time. Vamos ver aqui mais. O Anderson Silva tá dizendo, ou alguém chuta a porta do vestiário do Inter ou pode dar adeus a Libertadores. Perderam o foco. E daí também tem as cornetas já aqui, né? O Henrique tá dizendo que o Aguirre tá fazendo tanto rodízio que ontem contra o esporte foi a de chocolate. A Carol tá dizendo, reclamando, pô, o Baldasso tá no Donos da Bola e ninguém me avisa. Pegou o programa pela metade. E o José está perguntando, o que é mais bonito, o futebol do Rodrigo Dourado ou o goleiro Alisson, o Baldasso? Nada é mais bonito que o goleiro Alisson. Depois do intervalo ele tá na marca do pênalti, Fabiano Baldasso, volta pra fechar o programa. Os Donos da Bola. Oferecimento Shampoo Clearman. Limpeza profunda. Refrescância e zero caspa. E skin do jeito que o povo gosta. E skin do jeito que o povo gosta. O Guinness Sports, tudo pra tudo quanto é esporte. Poeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clearmano limpeza profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clearmano limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. Procurando produtos de qualidade, boas marcas e preço baixo? Então, antes de comprar, é melhor comparar. Megatop é o site que ajuda a encontrar milhares de itens com os melhores preços nas lojas mais confiáveis na internet. Compare as melhores ofertas eletrônicos, moda, informática e muito mais. Acesse megatop.com.br e faça suas buscas. E o melhor, é grátis. Viu só? Até nisso você economiza. Olá, você não pode perder nesse sábado, nove e meia da manhã, mais um Band Motores. Trazendo muita novidade como o novo Focus da Ford, o novo Sentra da Nissan e também Space Cross e Space Force. Então, sábado, nove e meia da manhã, eu volto rodando. Band Motores, oferecimento Esbardecar, a sua escolha Fiat. Dirissão Motors, na Ipiranga 7090 e 5 Divi Fenabrave. Entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Baldasso, na marca do pênalti, pergunta do Evanei Sena, de Triunfo, nosso telespectador. Qual a maior frustração, Baldasso? Da Alessandro Poupado ou Alisson Casado? Cara, olha, é só pegadinha. Da Alessandro Poupado não é uma frustração, é só uma raiva. O Alisson Casado, de repente, seja uma frustração. Beleza, a partir de amanhã, nós teremos informações aqui, os donos da bola, direto da Casa da Band, Nova Petrópolis, o Jardim da Serra Gaúcha, com a nossa estação de inverno. E voltamos amanhã com todas as informações da Dupla Grenal, a uma da tarde. Tchau, pessoal. Liga Mundial de Vôlei Oferecimento Skin Refri Combina com todo tipo de comida Filha, filha, sabe aquela poupança que eu estou fazendo? Você vai ajudar no meu casamento? Não, vou comprar um barco para pescar. Mas, pai, eu já estou namorando há 10 anos, né? Mas o barco é meu sonho. Você não precisa mais desistir de um sonho para realizar outro. Promoção Quem Tem Sonhos tem poupança da Caixa. 30 prêmios mensais de 10 mil, 5 prêmios de 50 mil e um prêmio final de 500 mil. Para concorrer, faça depósitos de 300 reais. Ou mantenha um saldo a partir de 5 mil na poupança. Vou te mostrar como desafiar o passar dos anos com cicatricura e crime anti-idade.